Dupla nova no mercado, Guilherme Benuto vem aí com o primeiro EP Tá de arrepiar gente, gira a Vieta, uma resenha aí Vou te encher de flor, minha flor, vou te encher de beijo de amor A outra bonita, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, meta de 2 mil likes Se inscreve no canal se você não for inscrito e segue a gente lá nas redes sociais Principalmente no Instagram Fazer aquela propaganda dos bonés 2019 Ajuda a gente aí, se você comprou um boné deste, você vai ganhar um da linha 2018 Link vai estar na descrição, senão chama a gente lá no PV E agora o resenhando de Guilherme Benuto Uma dupla que saiu aí do trio Vila Bagagem Exatamente Muito sucesso da dupla, daquele DVD fantástico Guilherme Benuto se desfez do trio E ficou apenas os irmãos, né A Emily saiu, a gente espera que ela continue no mercado, né E o Guilherme Benuto permaneceu no mercado E isso é muito legal, muito válido Porque eles são muito bons na interpretação Eu gosto muito da voz dos meninos E o principal, que eles são bons demais de caneta Galera, é legal a gente falar que a gente está fazendo um resenhando de um EP Porque a gente tem que acompanhar o mercado Não tem como a gente esperar o DVD completo sair Todos os EPs saírem Então, ou a gente faz o primeiro EP Ou depois a gente faz do DVD completo também, né Sim Bom, esse é o primeiro DVD da dupla, né Da dupla é o primeiro DVD E tem a produção dele, rapaz De quem que você acha que é a produção? Ivan Miyazato Exatamente, Ivan Miyazato É o produtor do momento Desenato Cristiano É bom que vai rodando, né Vai vendo nomes diferentes Turma, antes de começar esse resenhando É legal a gente dizer que a gente não é técnico de música Especialista de mercado e etc Duas pessoas que gostam de música sertaneja Fã de música sertaneja Você como é fã, a gente também é fã de música sertaneja E como você tem opinião, a gente também tem opinião Só que a gente grava, é diferente, né Tem algumas pessoas no mercado que olham com o olho meio torto Assim, ah, os especialistas do mercado Mas a gente nunca falou que a gente é especialista A gente tá trocando uma prosa Quando você vai no churrasco, você fala Nossa, a música de fulano é muito boa Aí o outro ciclo vai falar Ah, não gostei tanto Então, a gente troca umas ideias e tal A gente tá falando o que a gente acha A gente tá aqui pra mostrar o conteúdo final, né Nós somos o público final Então a gente tá mostrando a nossa opinião Apenas E é legal ver vocês também comentando E a gente tem sempre as mesmas ideias Isso é muito legal, né E acho que é por isso que esse quadro Muita gente pede Sempre quando sai um EP, um DVD manda no Instagram Faz resenha e tal, não sei o que Acho que as pessoas se identificam com a gente, né A gente fica muito feliz com o resultado do quadro O resultado do canal E o resultado de todo mundo que sempre manda no PV, no Instagram Parabéns pelo canal Isso a gente fica muito satisfeito Muito grato Porque a gente faz aqui por hobby, por lazer, né A gente ganha um troco, rapaz Então vamos pra primeira música, gente A primeira música É o sucesso, né O sucesso do DVD Entregador de flor Que composição é essa E que música é essa, né Jake Silveira, Lari Ferreira Reno e Thales Lessa Escuta um pouco dessa música Não tinha como essa música ficar ruim Com tantos nomes conhecidos aí da composição E ela tem uma melancolia Misturada com romance E eu me apaixonei nessa música Pela primeira vez que eu escutei, assim Então tem até uma nova versão, né Tem a versão do Guilherme Benuto Vai ter a versão contra a dupla E é o legal que quando saiu essa música Ela veio antes desse EP Quando ela saiu, tava muito o auge das bebidas Muitos DVDs com muita bebida E quando ela veio, ela chocou muita gente, né Acho que foi isso que chamou também muita atenção Lógico que a música é impecável A música é muito boa A criatividade da música A ideia também da música é muito boa Mas quando ela veio, acho que ela deu aquele baque, né Chega de bebida, rapaz Vamos falar de romance Vamos falar de amor, é Gente, a próxima música é a música Flor que se cheira Ela quer a composição do Gui e o Nuto Que é a dupla Leandro Rojas e Nicolas Damasceno Só com o Nicolas aí, rapaz O Nicolas tá em todos os DVDs, é mesmo? É chato, né Sempre mesmo Ele, Christian, tudo É, gente Estamos até decorando já o nome de todo mundo Essa música já começa pelo nome dela Que nome é esse, gente? Que nome bom Flor que se cheira Não conheço nenhuma música com esse nome Pode ser que exista, mas eu não conheço Mas quando você pensa numa música flor que se cheira Você pensa numa música romântica Muito bem Quando eu vou ler essa música E eu olhei o entregador de flor Eu falei, nossa, a galera tá fazendo o quê? Uma floricultura Mas não, não tem nada a ver uma com a outra Mas você lendo Flor que se cheira Você vai pensar Você cheirou a rosa Você me inspirou em não sei o quê Mas não, gente Mas não Não é isso É uma forma totalmente criativa E... Não sei que é inovadora, né Mas é uma forma criativa de levar A frase Flor que se cheira Numa música, né Pra mim essa é a trace Se eu não tivesse entregador de flor Pra mim essa ia ser a melhor música Mas como tem entregador de flor Essa pra mim é a segunda Melhor música deste EP Próxima música Beijando de olho aberto Dos compositores Gui Arteoli É legal dizer também Que o entregador de flor Não tem composição do Gui Nem do Nuto Todas as outras músicas Eu acho que tem composição de... Ou a maioria, né Tem a composição deles, né Ou pelo menos de um deles É, exatamente E essa tem O Gui Arteoli participa Leandro Rojas Nuto Arteoli E o Rodolfo Alessa É legal turma ver os novos EP's Que não tá mais focando pro lado da bebida Essa música, eu acredito que venha com um diferencial De tô beijando com o olho aberto Tô falando há muito tempo eu também Então, acredito que além de fazer parte de muitas situações Das pessoas dos casais Que esfriaram a relação Eu acredito também que venha com um romance frustrado Isso é bem bacana Não tem bebida Não precisa ter bebida Pra ter um romance frustrado Ou uma traição Mas o cara ali já tá meio que desgostoso Com o relacionamento Eu gosto Essa música pra mim não é uma... Ai, fora do comum Eu acho ela inteligente É uma música bem pensada Bem escrita E a próxima música é a música Oitava Maravilha Ela quer a composição de Cristian Ribeiro Douglas Mello Flavinho Tintina Do Marx Um Beijo Para Eles Fábrica Hits Sempre quando junta esses meninos aí Só sai... Só escreve... Só escreve porcaria, não é verdade? Confere um pouquinho Aff, Maria Cidade vizinha Infarto É não sei o que E blá 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 Só uma música ruim Gente, essa música tem uma vibe muito gostosa É uma vibe assim mais relax na minha opinião E assim, tem umas metáforas muito inteligentes, gente Tem umas metáforas interessantíssimas Oitava Maravilha do Mundo Nossa, isso é... O nome já é muito criativo Então pra mim é uma música fora do normal, sim E essa música... Eu gostei do refrão, né? Ela lembra muito o Jurerê Quem lembra do Jorge Matheus? Não sei porquê Mas o refrão dessa música me lembra Jurerê Jorge Matheus Não sei porquê Se você sentiu isso também, comenta aí O que você acha? Por conta da vibe positiva que ela traz, sabe? Porque o cara, ele tá muito apaixonado É uma declaração de amor essa música Então eu acredito que ela traz uma vibe mais gostosa, mais romântica Lembra muito E eu gosto muito de escutar músicas assim Porque ela te traz uma energia boa Você ficar escutando só música de bebida Música de... Ai, vou te trair Ai, não sei o quê Às vezes não traz uma reação gostosa no seu corpo Né? Nos seus sentimentos E a música traz muito isso no dia a dia, né? Sim Às vezes você tá num momento ruim E você quer escutar uma música pra elevar E você escutando, dependendo da música, você, né? Sim, ainda mais eu, por exemplo Eu ando de metrô pra lá e pra cá, gente Em São Paulo que eu trabalho Então as músicas me salvam, assim, da rotina Então uma música dessa pra mim já me alegra Já me remete a uma praia Me remete ao meu namorado, um romance Ai, que bonitinho Mas eu escuto uma música de traição Já fico meio bad, assim Próxima música Amor tem que ser de graça Compositores Bruno César e Rodrigo E essa dupla também é imbatível, hein? Só sucesso, rapaz Escuta um pouco da música Pois é, galera Essa música é pra você, né? Que não vê o bolso Vê só o coração, não é mesmo? É difícil você encontrar uma pessoa assim Mas de acordo com a música O amor tem que ser de graça Porque dinheiro a gente conquista Verdade, hoje em dia tá meio difícil Encontrar isso aí, rapaz Essa história aí cabe naquelas músicas inusitadas Mas também é a proposta do cara Comer dogão na rua E dar roupa do braço pra menina Andar de busão Andar a pé É uma proposta meio complicada, né? Não tem nada bom nessa proposta Mas tudo certo A levada dessa música no refrão Ela é muito gostosa Dá pra você dançar agarradinho, né? Lembra um shot sertaneiro Não sei, lembra um shot pra mim Na minha cabeça, assim É muito gostosinho pra você dançar Agarradinho, lembra um forrózinho A menina trocou o Rick pra ficar com ele Alguma coisa boa deve ter aí, né? Não vou comentar Porque tem criança que acompanha Muito boa essa música A melodia é muito forte Muito interessante a letra É diferente Então é isso, galera As músicas deste DVD No caso, EP, né? A gente tá fazendo a parte 1 do EP Duplas que assistem o nosso canal E você está lançando um DVD Aliás, um EP Se você quiser mandar o DVD pra gente A gente faz o DVD completo, né? Mas como a gente ainda não tem Essa moral Falando até junto A gente ainda tem que fazer do EP o que saiu, né? Então fica aqui no nosso registro Pro primeiro EP Parabéns por enquanto Pra dupla Guilherme Benuto Se seguir essa linha nos próximos IPs Acredito que eles vão fazer um bom trabalho em 2019 Vão se destacar E vão sair de duplas pequenas Vamos dizer, né? Porque é uma dupla desconhecida Mesmo sendo do Vila Bagagem Acabou de acontecer De começar Pra uma dupla Pra as pessoas ficarem de olho Pra 2020 São muito bons também Pra selecionar repertório Guilherme Benuto Diego Vitoru Matheus Cauã Zaneto Cristiano São muito bons de selecionar repertório E eu acredito que os próximos IPs aí Que sair do Guilherme Benuto Vai sair só pancada Qual a nota, Miller? Pra mim É uma nota 8 Porque tem duas músicas aí Deste EP Que pra mim também é difícil Você só esperar pancada Só esperar hit Na verdade Também não tem uma participação Não é que a participação sobe o sarrafa A participação às vezes chama mais atenção Então pra mim Eu gostei muito deste EP Eu vou estar dando uma nota 8 Por... Isso é crítico mesmo Esperando os próximos IPs Pra mim, gente É nota 9 Porque é uma dupla que tem uma história Aí sabe que a separação de um conjunto ali Tipo, eles eram em 3 Não é fácil pra ninguém Você criar uma nova identidade Criar um novo nome Os dois tem um estilo de sertanejo Que pessoalmente me agrada muito Que é o estilo de Jorge Henrique Rodrigo Eu gosto Eu acho muito... Me remete um pouco ao Jorge Henrique Rodrigo O jeito deles de cantar É o jeito que eu aprecio o sertanejo E também as escolhas das músicas E também uma coisa que tá muito ponto É que eles estão dentro de quase todas as músicas Nas composições Então pra mim isso é maravilhoso É sem palavras É legal dizer também que tipo Nenhuma música fala de bebida também Isso é um ponto válido aí pro EP Então se eles conseguirem fazer sucesso com esse EP Pra mim já viram 10 Porque é difícil, né? Mas por enquanto um 9 Acho que tá de bom tamanho Exatamente Espero que vocês tenham gostado Turma, comenta aí o que você achou desse EP Deixa o dedo no like, se inscreve E tchau Obrigado Aperta no botãozinho Uhul